O julgamento do habeas corpus de Lula foi acompanhado por uma multidão de trabalhadores de movimentos sociais organizados. Eles se reuniram na esplanada dos ministérios em defesa do ex-presidente e pelo direito da candidatura dele à presidência da república. Veja na reportagem de Welson Karinowski. A mobilização em Brasília começou por volta das duas da tarde debaixo de uma chuva fina que caiu quase durante todo o dia. A esplanada ficou dividida por grades e pela polícia militar. De um lado, manifestantes com camisas da seleção brasileira, contrários ao habeas corpus. Do outro, mais de duas mil pessoas, pelo direito do ex-presidente Lula, responder em liberdade ao processo do caso Triplex do Guarujá até a última instância, como determina a Constituição. Apesar da distância para o local onde está o Supremo Tribunal Federal, o recado foi alto e claro. Se quer o novo Lula, dia 1º de janeiro, subir as rampas aqui no Palácio do Planalto, eu quero! Uma comitiva com parlamentares do PT e de partidos de oposição participou do ato. Como já haviam feito de forma oficial, eles voltaram a criticar a manifestação do general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, que por meio de mídia social teria pressionado o STF a negar o habeas corpus. Os militares têm a sua função constitucional, mas não está entre elas a de opinar sobre política. Ocorre que houve muita especulação que aquilo poderia ser uma pressão, indevido a uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, querendo que a decisão fosse contrária à Constituição Federal. Mas eu espero que aquilo que as Forças Armadas como um todo não trilhem por esse caminho. Eu tenho certeza que a gente pode confiar ainda na nossa democracia. Os parlamentares elogiaram ainda a possibilidade do Supremo analisar duas ações diretas de constitucionalidade que poderiam rever definitivamente as prisões em segunda instância. Se essa for a decisão hoje, é a decisão mais correta, que aí nós teremos realmente a posição do Supremo em termos de resguardar a Constituição. E o HC do presidente Lula é importante igual ao Corpo, que é um direito do Lula, responder em liberdade. Primeiro porque ele é inocente, segundo porque é isso que a Constituição afirma no inciso 57 do artigo 5º. O constituinte, e eu fui constituinte, foi claro na sua decisão. A decisão é de que só após transitado, julgado, todo o processo, o Código Penal reafirma essa decisão. Então o que houve num determinado momento foi uma interpretação que levou a isso.